Aqui, eles apostaram em uma lei com forte, esse split, então tá dando tudo certo. Vai virar cowboy! Vai virar cowboy! Já virou! Me conta como é que tá essa adaptação aí em Goiânia, porque você tava morando aqui em São Paulo, né? Já virou cowboy, pelo jeito! Já virei cowboy, ainda tem pra onde correr. Como é que tá aí em Goiânia? Já tá se sentindo em casa? Como é que foi a recepção dos fãs?